Deus do céu Meu Deus do céu, mano Para fazer uma cabe... Não, cabeça não É uma torre de cabeça do carregador As cabeças... Suas três cabeças tá prestando As três cabeças Tá prestando Estão prestando essas três na boca Meu Deus do céu Tá, tá aí Calma aí O negócio é esse? Calma aí Volta aí Olha essa cabeça da Alice Tá meio... Tá meio torto Olha essa cabeça da Alice, mano Lindo Lindo Eu não bato na minha tomada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau